Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, aqui pastor Jonas Siqueira com você trazendo mais um vídeo bastante interessante e hoje queremos falar a respeito de alguns vídeos que tem circulado na internet sobre um evento estranho, bastante extraordinário que está acontecendo ali na Índia como vocês sabem, a Índia, cuja religião é o hinduísmo, eles têm mais de 300 milhões de deuses, isso mesmo, mais de 300 milhões de deuses que vão desde insetos, animais, ratos e objetos e coisas tais, você sabe que eles têm essa cultura de cultuar a muitos deuses e as pessoas ali desde a sua infância já são embutidos nessa cultura, imagine que agora eles estão destruindo, queimando os seus deuses porque por conta desta pandemia eles viram que os seus deuses são incapazes, inoperantes de estarem pondo um fim a esta situação por mais sacrifícios que eles realizem, por mais rituais que eles façam, esses deuses não estão lhes adiantando de nada veja aí nesses vídeos um pouquinho daquilo que está acontecendo na Índia nós vamos já já comentar mais sobre isto, mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e o que é muito importante, tá? Na hora de ativar o sininho, se coloque aí todas as notificações para que você esteja recebendo notificações de vídeos, todas as vezes que nós postarmos algum vídeo útil para você, ok? e não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, a sua curtida e compartilhar este vídeo, ok? comente aí, deixe o seu comentário, o que você pensa a respeito disso muito bem, por conta dos fatos que tem acontecido ali na Índia atualmente são cerca de 4 mil mortes por causa dessa pandemia ao dia e já são 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas infectadas ali na Índia e porque a rede de saúde pública está em colapso muitas dessas pessoas não conseguem internação em hospital não conseguem nem mesmo um leito e acabam morrendo muitas vezes antes de chegar até o hospital na porta do hospital ou até mesmo dentro de seus veículos por conta disso, muitos indianos decepcionados com seus deuses estão queimando aí suas estatas, suas estatuetas, seus quadros, seus objetos destruindo tudo porque estão vendo que eles estão inoperantes apesar de todas as suas rezas, orações, cultos, rituais, sacrifícios, oferendas eles nada podem fazer e é mesmo, os ídolos feitos por mãos de homens feitos de prata, ouro, madeira, pedras preciosas por mais preciosas que sejam essas pedras e por mais nobres que sejam feitos estes ídolos dos povos para nada prestam, para nada servem o Salmo 115, o salmista já nos advertia sobre isso eu vou ler para você aqui o que está escrito no Salmo 115 olha só, para você ter uma ideia não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade porque perguntam às nações onde está o Deus deles? o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada os ídolos deles, de prata e ouro são feitos por mãos humanas tem boca, mas não falam tem olhos, mas não podem ver tem ouvidos, mas não podem ouvir nariz, mas não podem sentir cheiro tem mãos, mas nada podem apalpar pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam confie no Senhor, ó Israel ele é o teu socorro, o seu escudo confiem no Senhor, sacerdotes ele é o seu socorro e o seu escudo olha só, eu creio que tudo isto tenha acontecido ao mundo Deus tem permitido que esse mal esteja assolando este mundo para que as pessoas se voltem para o único e verdadeiro Deus aquele que só ele tem o poder de pôr fim a tudo isso esse mal veio para mostrar para a humanidade que não, nessa hora não existe dinheiro que possa salvar e não existe outros ídolos além do dinheiro que possa trazer o socorro sim, porque o dinheiro também é um ídolo as pessoas cultuam as suas riquezas seus bens materiais mas nessa hora nenhum desses bens materiais nenhuma dessas riquezas pode resolver este problema nenhum ídolo pode trazer solução nenhum Deus com letra minúscula pode trazer solução para este grande problema que a humanidade tem vivenciado enquanto as pessoas não se voltarem para o único e verdadeiro Deus procurando nele a solução procurando nele a salvação eu creio que este mal ainda continuará se alastrando se expandindo pelo mundo e trazendo todas essas calamidades essas tragédias que nós temos visto e desta tragédia dessa calamidade, desse mal nada escapa não escapa a pessoa por ser rica famosa por ser religiosa por ser uma pessoa de fama ou não não adianta nada disso não adianta cor não adianta raça não adianta religião que a pessoa vem a ter neste momento a pessoa precisa sim se voltar para aquele que é o único que pode pôr fim a toda esta calamidade veja só a Índia com mais de 300 milhões de deuses não pôde trazer esses 300 milhões de deuses não puderam trazer uma solução para este problema por mais que eles cultuem por mais que eles façam rituais por mais que eles façam sacrifícios eles têm visto que tudo isso tem sido em vão e por isso eles têm se sentido decepcionados com os ídolos que nada podem fazer igual aos egípcios isso nos lembra a história da saída do povo de Israel da terra do Egito Deus teve que enviar 10 pragas sobre o povo do Egito para que eles pudessem ver e constatar que os seus ídolos nada podiam fazer para livrá-los não tinham poder nenhum eram inoperantes mesmo aqueles ídolos que eles julgavam ser os mais poderosos terem a maior influência a maior eficácia eles não puderam fazer nada nada absolutamente nada para se livrar ou para livrar o seu povo daquelas pragas lá no livro de Malaquias eu vou ler aqui para vocês Malaquias capítulo 4 versículos 1 a 3 diz assim pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha e aquele dia que está chegando ateará fogo neles diz o Senhor dos Exércitos não sobrará raiz ou galho algum mas para vocês que reverenciam meu nome o Sol da Justiça se levantará trazendo cura em suas asas e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral olha só o único que pode nos trazer solução para este problema é o Sol da Justiça que é Jesus ele tem a cura ele tem a salvação em suas asas mas é necessário que primeiro primeiro nós os seres humanos que ele criou com tanto amor venha reconhecer que ele é o único que tem poder para isso que ele é o único que pode salvar enquanto as pessoas estiverem confiando tão somente no dinheiro tão somente nos recursos materiais tão somente nos recursos das ciências por mais que os recursos das ciências estejam avançados são inoperantes para isto nada podem fazer por mais avançada que seja a tecnologia por mais que a pessoa tenha confiança nos projetos falíveis humanos nada disso pode trazer solução o único que pode nos trazer a salvação é o Sol da Justiça o Sol da Justiça que traz cura salvação sobre ele e nós temos que confiar somente em Deus para nos livrar deste problema enquanto nós não estivermos totalmente voltados para o Senhor confiando única e exclusivamente nele para nos livrar de tudo isso este mal vai continuar assolando a humanidade para que a humanidade assim como a Índia já tem percebido que os seus ídolos nada podem fazer é necessário que todos nós também reconheçamos que os nossos ídolos nada podem fazer e muitos ainda se perguntam cadê o Senhor nestas horas por que que os cristãos falam tanto na volta de Cristo falam tanto que esses são os sinais da sua volta e o Senhor não aparece olha eu quero ler aqui para vocês para completar esta nossa meditação esta nossa reflexão no capítulo 3 da segunda carta que Pedro escreveu que diz assim olha o retrato dos dias atuais antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terra esta formada da água e pela água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios não se esqueçam disso amados para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ao contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento o dia do Senhor porém virá como ladrão os céus desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela será desnudada então aí está olha a promessa da vinda do Senhor para trazer solução salvação a este mundo mas para aqueles que não creem o destino não será bom o destino fala de destruição então creia creia na promessa do Senhor que ele voltaria creia na promessa do Senhor aguarde a sua vinda espere com expectativa preparação porque o dia do Senhor virá ainda que muitos venham julgar tardia demorada a volta do Senhor ele não retarda a sua promessa pelo contrário como diz a palavra ele é longânimo paciente não querendo que muitos venham a se perder mas que muitos venham a se arrepender portanto pense nisso reflita nisso tome a melhor decisão para a tua vida escolha o caminho da vida Jesus Cristo mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele tudo fará eu sou o pastor Jonas Siqueira junto com você este é o seu canal Plenitude Net se inscreva ative o sininho coloque na ativação todas as notificações e curta compartilhe e até o próximo vídeo se assim o desejar na descrição do vídeo você tem um grupo de whatsapp que você pode participar receber diariamente nossas orações leituras bíblicas e explicações da bíblia para você forte abraço até a próxima oportunidade se Deus permitir e se inscrever e se inscrever